Extermulhou, se implantou Nas cenas da saia, rota da Maria, quem dou Testamento inventário do dia que a vida começou A Maracanta é suscrito por varia É Ciranda, é roda bonita de dançar e de brincar Ciranda, veneno, rodar Ai, 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 ai Iaie, oh, iaie, oh Iaie, oh, iaie, oh Iaie, oh, iaie, oh Iaie, oh, iaie, oh Há quem diga que essas linhas não foram escritas Das terras que a pista Há quem diga que essa menina nem exista E tá dormida Do alto da selva o casarão se avista A menina passa pela vinhela perdida Devaneou certeza de quem habita Dessas terras cercadas Vai, 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 menino Ê, Caio Ê, 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 Ê Ah, para cantar Esses escritos por barrilha É ciranda É falta bonita de dançar E de tentar Ciranda, menino, rodar Vai, 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 tapedra